Mato Grosso foi o estado escolhido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para o lançamento da campanha nacional de mobilização pela certidão de nascimento e documentação básica, o que garante aos pais registrarem os filhos dentro do hospital e sem pagar nada por isso. Mato Grosso tem se destacado muito pela dedicação a essa luta da erradicação do subregistro civil de nascimento. Nós temos um comitê gestor que reúne representantes de todos os estados e o Mato Grosso sempre vem se destacando com uma certa liderança, sem prejuízo dos demais estados que estão desenvolvendo experiências fantásticas, brilhantes, maravilhosas, como o estado do Acre, do Piauí, Rio Grande do Norte, etc. Mas o Mato Grosso tem se empenhado, o governo do estado está empenhado com isso, os próprios cartórios têm se dedicado a essa militância, a essa tarefa da erradicação do subregistro civil. E os resultados no Mato Grosso começaram a aparecer e não é por nada, é simplesmente porque há um trabalho, há dedicação e há determinação. Mato Grosso está à frente, saiu à frente com esse projeto do Criança Cidadã, que nós estamos aí em 31, vamos instalar agora em 31 municípios e 36 unidades. Temos unidades prontas já atendendo e temos unidades que estão em fase de teste, mas isso vem somar junto com os outros, como questão do mutirão, que o governo vem fazendo já desde 2004, que é a questão de realmente documentar e levar a cidadania a todas as nossas pessoas, a todos os nossos municípios. Quando a criança nasce, os pais de imediato já podem sair do hospital com a certidão de nascimento. Evita ele ir para casa, às vezes ele perde aquela declaração de nascido vivo que o hospital fornece, aí já é um transtorno para ele poder registrar, ou às vezes ele acha que aquele documento é a certidão de nascimento dele e deixa de registrar, então facilita um pouco para os pais, na medida em que eles saem do hospital já com o documento da criança, já com a certidão de nascimento em mãos. O grande desafio do programa é garantir o acesso da população à certidão de nascimento e evitar que bebês e até adultos fiquem sem registro, uma vez que sem o documento o cidadão não existe para o Estado. Esse ganho para a população é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Governo do Estado de Mato Grosso. Sem esse documento a pessoa não existe, né? Quais os benefícios que as pessoas não conseguem sem esse documento? Todas as outras documentações, né, que não é possível fazer, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, sem contar que não pode participar de todos os programas, tanto federal como estadual, como Bolsa Família, como PET, enfim, todos os programas que o Governo Federal e o Governo Estadual colocam as pessoas, se não existir, se não tiver o documento, as pessoas ficam privadas de poder usufruir dos programas. A mãe vai chegar normalmente para ganhar o seu bebê e por oportunidade da alta, ela vai ter que sair já com o seu bebê registrado, né, que isso facilita bastante, principalmente para aquelas mães que moram longe, que moram em outros lugares e assim já facilita o trabalho para elas. A média nacional de crianças sem registros caiu mais de 50% em cinco anos. Em Mato Grosso, a evolução também foi grande. O número de crianças sem registros caiu 44% em 97% para 12,7% no ano de 2007. Esta redução se deve a diversas ações envolvidas pelo Governo do Estado e a inclusão de Mato Grosso no Programa Nacional reforça ainda mais esse trabalho. Vai ficar bom porque antes as mulheres não sabiam nem para onde ir, né, demorava a registrar os filhos, não sabia aonde ir para registrar, né. Hoje eles já são saindo do hospital, eles já são encaminhados, né. Sertão de Mato Grosso no Brasil é cidadania, não devem dar direito, não devem todo o Brasil. Governo Federal.